e olha aqui pessoal indo para o trabalho me deparo com isso aqui ó setor militar urbano aqui ó tá vendo e aqui eu me deparo com duas belezas do cerrado que eu já mostrei mas não custa nada mostrar pra vocês aqui é a mandevila velutina é uma esse grupo das mandevila são várias já mostrei aí mandevila miriofila batata de vaqueiro mandevila ilustríssima mandevila velame mandevila velutina essa aqui todas elas dão uma batata uma raiz tuberosa né muito grande muito grande mesmo já cheguei a mostrar eu acho de uma delas então essa batata ela é medicinal inclusive contra picadas de cobras é uma planta muito significativa no cerrado isso aqui e achei também outra maravilha aqui está meio sujo aqui que é o bacupari deixa eu ver se eu chego perto dele olha aqui pessoal como é que tá esse pé de bacupari aqui ó tá um espetáculo olha só carregadinho de fruto né então são os últimos dias de bacupari do cerrado dessa temporada de 2021 agora quando é que vai florescer de novo só a partir de outubro começa a florescer outubro setembro outubro e as frutos só entre novembro e dezembro do ano que vem tá certo então aqui ó bacupari esse aqui parece até tá bem saudável né alguns que a gente pega tá muito estourado cheio de bicho mas esses parecem tão saudáveis eu vou ó esse aqui já não está tá vendo tem um buraco ali e quando faz esse buraco assim ó nem pra semente não presta mais porque os bichos comem logo roia logo a semente entendeu então às vezes você pega muito bacupari não aproveita nada é melhor selecionar logo na hora de colher tá vendo ó é um fruto delicioso medicinal é um fruto que vale a pena né a gente ter a gente conhecer e até usar colocar na nossa dieta diária já estudos comprovados né de que realmente combate o câncer inclusive as folhas as folhas de bacupari já foram testadas contra a propriedade delas foram testadas para combate de caries olha que maravilha né que é bacupari do cerrado mais adiante tem um outro tipo de bacupari deixa eu ver se eu consigo chegar até lá então são vários tipos que a gente tem esse aqui é o salazia classifolia mas ali adiante tem um outro eu vim aqui inclusive pra ver isso né às vezes já começou a amadurecer então vou tentar mostrar pra vocês se é que eu vou encontrar ainda né porque aqui tá vendo ó pessoas acampam por aqui e às vezes não conhecem de pedram tudo acabam tudo deixa eu ver se tem aqui não ainda tá verde esse tipo aqui ó esse aqui é o ponteléia micranta eu estou aguardando ele deve amadurecer aí por volta do mês de do mês que vem né já tá na época dele amadurecer aqui na frente tá vendo é mais dele aqui ó pra você ter uma ideia de como é que é esse bicho esse pecil bacupari essa fruta magnífica do cerrado sucesso vital se vocês gostam compartilhe curta inscreva-se aí no canal tenha vocês também aí sucesso vital tchau